Música Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 28. A minha Bíblia e a revista e a atualizada, se a sua não for esta tradução, pode ter alguma pequena diferença. Já está disponível aqui também. Eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo desses versículos. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós a juntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comedes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Eu, logo depois que eu terminei a mensagem de ceia do mês passado, Deus me deu essa. E eu confesso pra você que eu fiz algumas perguntas pro texto, que, até então eu não tinha as respostas. O versículo 23 diz que, Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor. Mas, Paulo, ele não andou com Jesus, ele não participou daquela ceia, que foi ministrada por Jesus aos discípulos. Jesus não estava lá. E aí a curiosidade, né, nos faz aprofundar na palavra, e perguntar, por que que Paulo disse isso? E Deus me levou a revelação da palavra, no próprio livro de Coríntios, mas agora no segundo livro, no capítulo de número 12, do versículo 2 ao 5, depois o versículo 7 e 8. Já está aí pra você, ó. Olha aqui, uma revelação, de por que que Paulo disse, porque eu recebi do Senhor, sendo que ele não caminhou com Jesus fisicamente. Mas aconteceu algo com Paulo aqui, que ele, Paulo, nesse dia, recebeu até um espinho na carne, pra que algo não viesse acontecer na vida dele. E eu quero ler com você. Preste atenção, acompanhe comigo. O versículo de número 2. Conheço um homem, em Cristo, que, há 14 anos, foi arrebatado, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa, me gloriei. Aí ele já começa a falar, quem é que foi arrebatado a esse terceiro céu? De tal coisa, me gloriei. Não, porém, de mim mesmo, salvos nas minhas fraquezas. E para que não me insoberbesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então, a compreensão é que, Paulo, foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele teve visões e orientações de Deus, e agora ele voltou à terra, e está escrevendo aos gregos. E para que não me insoberbesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mas por que foi posto um espinho na carne de Paulo? Esse espinho era o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A fim de que, por ele ter conhecido e vivido, tudo aquilo que ele viveu, estando no terceiro céu, para que ele não se sentisse o cara, Deus permitiu que um espinho ficasse na carne dele, para que ele não se exaltasse, para que ele não se sentisse o cara. Por causa disso, três vezes pedia ao Senhor, que afastasse esse espinho de mim, e o Senhor Jesus disse para ele assim, Deus disse para ele, a minha graça te basta. Irmãos, aí eu entendi que Paulo, quando ele mencionou esse texto, quando ele fala no versículo 23, que ele estava, da forma que ele recebeu, ele estava ensinando, Paulo estava então corrigindo, o povo daquela época, porque eles estavam praticando a ceia, de uma forma que não deveria ser praticada. A ceia daquele tempo, é diferente da ceia de hoje. A ceia daquele tempo, era o seguinte, cada um preparava um prato, preparava uma comida, pegava essa comida, levava para um local de encontro, era colocado toda essa comida à disposição, e no momento certo, eles iam e comiam daquela comida, eles se alimentavam daquela comida. Só que o versículo 17, dá uma pedalada aqui, em cima do povo de Coríntios, porque diz, o versículo 17 diz assim, nisto porém, que vos prescrevo, então Paulo escrevendo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Irmão, alguém se a juntar, para praticar a ceia, e aquele ato de estar junto, era, não para uma coisa boa, mas sim para uma coisa ruim, o que estava acontecendo? Como eu disse, eles juntavam as comidas, os ricos, os mais abastados, levavam camarão, levavam salmão, levavam ali as iguarias, né, lagosta, levavam cordeiro, e tinha outra ponta, que levava ovo frito, né, de mistura, em cima de uma porçãozinha de miojo, que era feito no micro-ondas, e, os ricos vinham e falavam assim, eu que não vou comer miojo com ovo, eu vou comer da comida boa que eu tenho, então o que que eles pegavam? Eles se juntavam num canto, num grupo, numa panelinha, ou algo que você interprete da sua maneira, e cada um comia a comida que trouxe, para não comer do outro, mas tinha gente que nem um miojinho com ovo tinha para levar, ia para participar da ceia, mas eles não tinham condições de levar nada, mas cada um pegava do seu, comia do seu, e tinha gente que ficava sem comer, é por isso que Paulo está falando assim, ó, vocês estão se juntando, não para o bem, mas para o mal, porque vocês mesmos estão comendo a comida que vocês trazem, e está deixando gente de fora, vocês estão formando, aí, partidos, partidos, eles não estão dividindo, e, quando chega num outro texto, numa outra parte, o Senhor fala que, que quando se parte, quando se divide o pão, quando se dividia a comida com aquelas pessoas, estava fazendo algo em memória, de Jesus, as pessoas que comiam a comida, que estava sendo dividido, era justamente, talvez Jesus pegando aqueles, cinco pães e dois peixes, e multiplicando, para aquela multidão de pessoas, a comida de um, era dividido entre todos, a comida daquele jovem, que tinha um lanchinho, aquele lanchinho, foi entregue na mão de Jesus, Jesus pediu, para que todos se sentassem, cinco mil homens, se encontrar mulheres e crianças, e eles se assentaram, e ali Jesus fez uma oração, e colocou pedaços, daquele pães e peixes, dentro dos cestos, mas a medida que as pessoas, iam enfiando a mão no cesto, para pegar um pão, para pegar um peixe, ia se multiplicando, isso chama-se prosperidade, ia prosperando, alguém enfiava a mão, pegava um pedaço de pão, a hora que tirava aquele pedaço de pão, outro brotava dentro da vasilha, dentro do cesto, e prosperidade, nada mais do que isso, que você vai na sua dispensa, eu não sei, na sua casa, mas na minha casa, tem lata de arroz, sabe aquelas latas, que era super chique, cabia uma dentro da outra, é da sua época, não é da minha época, mas foi herdado de família, tá, eu sou novinho, então nós herdamos um desse, e aí o que acontece, você vai lá, e põe as medidas de arroz, tem lá uma canequinha, alguma coisa que você faz, para medir arroz, e cada vez que se tirava a medida de arroz, a hora que fechava a tampa, aquela medida que foi tirada, ela crescia, nascia de novo, quando fala em prosperidade, que aqueles homens comeram, e se fartaram, e sobrou doze cesto de pães, isso está dizendo, que cada vez que eles pegavam, era multiplicado, e Jesus fez isso, para que eles entendessem, que eles precisavam dividir, entre eles, e não era isso, que estava acontecendo naquele tempo, hoje a nossa ceia é diferente, né, eu até, na hora de servir a ceia ali, para as pessoas que, iam ministrar para as crianças, e as crianças, eles, eu estava ministrando a eles, e eu pedi para que eles pegassem, um pedacinho de pão, e para que eles rasgassem assim, sabe, o pedacinho de pão nosso, hoje, aqui, né, o pão que nós usamos para a ceia, ele é quase milimetricamente cortado, quadradinho, bonitinho, mas não foi assim com Jesus, o corpo de Jesus, ele foi rasgado, como rasgado? cada vez que ele tomava uma chicotada, que tinha aqueles ganchos de ossos, de pedras, ou sei lá o que, na ponta do chicote, quando batia, rasgava, a pele de Jesus, e quando nós olhamos para isso aqui, evidentemente, que é algo simbólico, da mesma forma que Jesus, quando servia o pão, era algo simbólico, porque ele estava vivo ali, não era a carne dele, peraí, deixa eu pegar um pedaço para você aqui, não, não era isso, era algo simbólico, que fazia com que a pessoa, se lembrasse daquele momento, do sacrifício, só que esse povo aqui, de Coríntios, eles não estavam fazendo dessa maneira, eles se aproveitavam, porque tinha coisas melhores, eles comiam os melhores, o outro comia os menos, e tinha gente que ficava sem, e Paulo vem aqui, e vem dar um apertão na orelha, e falou assim, quando você comer desse pão, você tem que olhar para trás, você tem que lembrar que Jesus morreu, quando você olhar para esse pão, você tem que olhar para frente, lembrando que Jesus vai voltar, quando você comer esse pão, você tem que olhar para o alto, que é de onde vem o seu socorro, o Senhor está nos dando nessa noite, algo nesse direcionamento, o comer do pão, para mim, para você, deve lembrar que Jesus morreu pela minha vida, o comer do pão, nos lembra que Jesus se sacrificou, o partir do pão, tem que lembrar que Jesus ainda está vivo, porque Jesus quando ele partiu o pão, ele rasgou o pão, porque era um pão ali, maior, o pão do judeu, asmo, era um, parece um pão sírio, só para idealizar, ele foi rasgado, e Jesus quando estava rasgando, estava falando, olha isso que vai acontecer comigo, vai ser rasgado, é, na forma que eles vão me agredir, na forma que eles vão me bater, e Jesus quer que a hora que nós partimos o pão, lembramos que ele ainda continua vivo, vivo dentro de nós, vivo dentro de você, vivo dentro de mim, quando o Senhor fala assim, examine-se, é uma reflexão, porque quando, eu parto o pão, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo isso, por causa de alguém, e esse alguém é Jesus, e quando eu divido o pão, eu estou compartilhando com outra pessoa, que também faz parte do corpo, de Cristo, você é parte do corpo de Cristo, eu sou parte, quem é o cabeça na igreja? É o Senhor, nós somos todo o corpo, e o Senhor quer que esse corpo, não é um corpo que é para estar junto, sabe onde o corpo está junto? No IML, põe tudo junto lá, nós não estamos juntos, nós estamos unidos, ligados, com Cristo, ligando as nossas vidas, uma outra, então você não é sozinho, você não é uma ilha, você faz parte de um continente, aonde Cristo é o cabeça desse continente, nós somos ligados, enraizado, o que está em você, está em mim, um cientista americano, uma mulher, ela fez uma pesquisa, diz que os mesmos nutrientes, as mesmas coisas que tem na terra, foi descoberto que tem no corpo do homem, ela descobriu, eu já sabia, eu li a Bíblia, nós somos feitos da terra, e demorou assim, foi em 87, agora ela descobriu isso, olha a descoberta que ela fez, a Bíblia já fala isso, há muitos e muitos anos, ela descobriu agora, descobriu uma cientista, recentemente, que ela pegou, pessoas dos extremos, do nosso planeta, pegou um do Japão, aqui da América do Sul, da América do Norte, outro lado do Sul da África, e ela fez um exame, e ela pôde certificar, que todas essas pessoas, por morarem em lugares diferentes, elas tiveram a origem em uma única mulher, que descoberta, nós fomos gerados a partir de Eva, é claro que vem de uma mulher só, de uma família só, porque todos nós fomos gerados, a partir daquilo que Deus criou, não é novidade, não é novidade nenhuma, comer, examine-se, e depois faça uma reflexão, para comer e partir do pão, a palavra de Deus, ela não afronta o ser humano, mas ela confronta, e o confronto, Deus fala assim, olha, está vendo a vida que você está vivendo? se você ficar nessa vida que você está, qual é o máximo que você vai conseguir? Ah, eu vou, conseguir uma casa, um carro, um bom emprego, uma empresa, e tudo mais, mas, e quando você chegar com 100 anos? Ah, se eu chegar com 100 anos, eu vou estar perto da morte, Jesus fala assim, olha, você vai conseguir tudo isso, o que eu te proponho? Uma casa no céu, que eu estou construindo, as ruas serão de ouros, muros são feitos ali, de pedras preciosas, e o portãozinho, vai ser de uma grande pérola, uau, como disse o pastor Adriano, Deus, Ele não, Ele oferece algo para nós, Ele pede algo para nós, fazermos, mas Ele tem algo para nos oferecer, se eu morrer servindo a Cristo, para onde eu vou? Para o inferno, ou para o céu? Se eu morrer servindo a Cristo, eu vou para onde Cristo está, no céu, mas se eu morrer sem servir a Cristo, eu só vou para um lugar, onde Cristo não pode estar, e aonde Ele não vai estar? No inferno, infelizmente, é uma realidade, que a gente precisa entender, não sou eu que digo isso, é a Bíblia, ah, da minha, da sua religião pastor, não, você pode pegar uma Bíblia católica, você pode pegar uma Bíblia do, do testemunho de Jeová, de 27º dia, pegue uma Bíblia, ela vai estar dizendo as mesmas coisas, é que nós às vezes, nos atentamos em coisas, que simplesmente, nos traga conforto, nesse tempo, nessa terra, nesse momento, mas vai chegar um tempo, que a gente vai partir dessa terra, e para onde nós vamos? Essa meia, mesa colocada da ceia, nos representa, que nós precisamos lembrar, daquilo que Jesus fez por mim, daquilo que Jesus fez por você, e uma promessa, que Ele deixou, eu vou voltar, quando chegaram, no sepulcro de Jesus, os lenços de Jesus, estavam dobrados, há um sinal, aqui, para o judeu, o judeu, entende, que quando um judeu, levanta, e deixa o lenço dobrado, as coisas dobradinhas, ele está dando um sinal, olha, eu vou voltar, e Jesus, quando fez isso, lá no sepulcro, quando João chegou, quando os discípulos, chegou, olhou para aquele lenço, e falou assim, tem um sinal aqui, e muitos de nós, precisamos atentar, para esse sinal, Jesus vai voltar, o lenço disse isso, Ele deixou esse recado, e quando nós lemos, Mateus 24, nós entendemos, Jesus vai voltar, e Ele deixou avisos, vai ter fomes, doenças incuráveis, vai ter um monte de coisa acontecendo, corrupção, vai ter um monte, fome, terremoto, maremoto, tudo acontecendo, isso é um sinal, Jesus vai voltar, e a gente está vendo, tudo isso acontecer, mas o que é, que nós devemos, estamos fazendo, para mudar, o nosso futuro, eu estou bem, com o meu carro, não preciso me preocupar, mas carro, precisa trocar óleo, carro, precisa mexer ali, mecânica, revisar, fazer manutenção, você está nessa noite, fazendo manutenção, para que eu e você, possamos morar no céu, quando Paulo, repreendeu aquele povo, e ele estava dizendo, olha, tem algo errado, vocês precisam consertar isso, e o interessante, que, a palavra do Senhor, queria, orientar eles, que eles precisavam comer, em união, comer, falar assim, olha, chegar para o outro, você já comeu lagosta? lagosta, estou voltando no texto, que eu acabei de falar, que os ricos, levavam lagosta, amém? está comigo? então, o rico, chegava para o pobre, e falava assim, você já comeu lagosta? lagosta, lagosta, hoje, você vai comer lagosta, é, eu come lagosta? como come lagosta? vem aqui, eu vou te ensinar, você abre ela, eu estou imaginando gente, nunca passei perto, coloquei a mão, o negócio, ele levantou aquela antena assim, ou aqui, estou imaginando, como se come, deve abrir dentro, deve ter um, parece uma banana, imagina, um dia, vocês podiam me presentear, olha só, vamos imaginar o rico, ele está comendo lagosta ali, um beijo bom, isso aqui, o outro falou assim, e aí, você já comeu salmão? salmão? o que é salmão? vem cá, os ricos, então, abraçando, era mais ou menos isso, que Jesus esperava, das pessoas, aí, os pobres, foram assim, você me deu salmão, lagosta, né? você já comeu, meu ovo, ou aquela comida, já comeu, roscovo, roscovo, arroz com ovo, sabe, é trocar, era isso, era essa comunhão, que Paulo está aqui, tentando, resgatar, para a vida daquele povo, porque no céu, não existe mais importante, existe corpo, no corpo, o que é mais importante? Os braços, ou as pernas? Os dois, o que é mais importante? O olho, ou a boca? Os dois, tudo é importante, e às vezes, esse povo, não estava tendo, esse comportamento, quando chega, no versículo 25, diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice, é a nova aliança, no meu sangue, fazer isto, quando ele pegou o pão, também está dizendo, fazer isto, quando Jesus, pegou o pão, e partiu, e disse, fazer isto, em memória de mim, é para que a gente, pudesse dividir, com a pessoa, que está do nosso lado, contrariando, aquela, ação, que estava tendo, com os gregos, os gregos, queriam comer, só a comida, que eles tinham trazido, porque era boa, eles tinham feito, era de qualidade, mas o Senhor, está querendo trazer, para nós assim, nós, quando comemos, a nossa ceia, nós estamos comendo, a ceia, com diferença, com alguém, eu não estou falando, diferença no pão, porque o pão, de todos, vão ser iguais, se você, vai pegar um pedacinho, de pão, a pessoa, vai pegar um pedacinho, do mesmo pão, que você, mas agora, eu não estou falando, da diferença, em relação aos pães, eu estou falando, em diferença, em relação a sentimento, a uma outra pessoa, que faz parte do corpo, quando, eu li aqui, que, a questão, de tomar, e comer do pão, indignamente, Deus ministrou, no meu coração, que aquelas pessoas, estavam sendo indignas lá, porque, ela estava, comendo só, o que é dela, e estava, desprezando, as outras pessoas, quando, traz para o nosso, contexto, de hoje, nós estamos, comendo, do pão, da ceia, e alguém, pergunta, você tem problema, com alguém, aí, a gente, olha lá, para o mundo, não, mas, às vezes, a gente tem problema, com alguém, aqui da igreja, isso, indignamente, porque, você está participando, do mesmo corpo, mas, você pega o seu pão, e olha do lado, e fala assim, eu tenho que comer a minha parte, não é só isso, eu tenho que me importar, com o sentimento, da pessoa, que está no corpo, eu sou um com você, eu sou um com você, se doer em você, tem que doer em mim, porque, se eu olhar, para alguém da igreja, e imaginar, que ele está doente, meu sentimento, não se condoe, é com ele, eu estou mais doente, que ele, às vezes, quando fala indignamente, a gente fala assim, ah, é a forma que Deus, ministrou para mim, viu, indignamente, é eu tratar, o meu irmão, em Cristo, de uma maneira diferente, tomo o meu pão, vou para casa, achando que tudo, está resolvido, não é isso, que o Senhor, está dizendo aqui, aquele povo, que se comportava, indignamente, e nós, formamos, algo, que somente, nos satisfaz, e não se importa, com os outros, Jesus, ele veio, para trazer unidade, não separação, Jesus, ele veio, para trazer vida, o único, que tinha que morrer, era ele, e ele já morreu, agora, nós devemos viver, a vida dele, e, quando ele disse assim, partir do pão, é partir, de uma maneira, que a pessoa, que está do meu lado, também, pode participar, junto comigo, daquilo que eu estou vivendo, junto comigo, daquilo que eu estou sentindo, e a palavra conclui, e, se pecar, e, não quiser participar, da ceia, se recusar, participar da ceia, a gente precisa, analisar, que Jesus, ele foi, o cordeiro, que tira, o pecado, do mundo, e, quando eu, rejeito, a não participar, da ceia, eu estou dizendo, eu não quero, na minha vida, o cordeiro, que tira o pecado, que está nesse mundo, irmãos, nós precisamos, ir embora, dessa igreja, hoje a noite, que está para terminar, o culto, mas, com outra visão, da ceia, sabe, Deus me levou, a ministração, lá na chácara, por isso, que eu disse, que esse retiro, foi, para minha vida, mais do que de Deus, salientou, apareceu, evidenciou, na minha vida espiritual, esse retiro, porque Deus, me deu algo lá, que eu não tinha, parado para pensar, e eu queria, levar você, a, nesta noite, independente, do que você fez, na sua vida, se dirija, vá até o cordeiro de Deus, que é Cristo, como diz João Batista, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado, do, mundo, cada um de nós, temos um mundo, cada um de nós, pensamos de um jeito, cada um de nós, vivemos de dentro, a cada família, a cada casa, tem um mundo, lá dentro, tem os móveis, que você gosta, ou, os móveis, que você pode ter, mas você ama, o que está lá, nós precisamos, entrelaçar, num mundo, que vem do céu, o reino de Deus, para nossas vidas, eu queria, convidar você, para baixar a cabeça, um pouquinho, para que nós pudéssemos, orar, como dizemos, o reino de Deus, ou o reino de Deus, Obrigado.